A Constituição de Constituição e Justiça pode votar na quarta-feira a obrigação de que presos em flagrante sejam apresentados a um juiz em no máximo 24 horas para a chamada audiência de custódia. Hoje não há um prazo para esse primeiro encontro onde a liberdade condicional e a eventual fiança do preso são definidos, o que é apontado por especialistas como um dos motivos para a superlotação nas prisões. O relator, senador Humberto Costa, acrescentou ainda na proposta a obrigação que o preso seja submetido a um exame de corpo de delito e que seja acompanhado no interrogatório por um advogado ou por um defensor público. Se o preso comprovar que não pode pagar a fiança, ele pode até ser liberado dessa cobrança. Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos promove uma audiência pública com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e o advogado-geral da União, Luiz Adams, que vão explicar procedimentos adotados pelo governo federal em 2014 quanto às suas contas públicas. A CAE pode votar ainda um projeto que permite que brasileiros que tenham dinheiro não declarado no exterior possam legalizá-lo para evitar que tenham que responder por evasão de divisas. A Comissão de Educação também tem uma reunião marcada para esta terça-feira. Um dos itens na pauta altera a Lei Pelé para exigir a comprovação de contratação de seguro como condição para que atletas e treinadores participem de competições. A Comissão de Educação pode votar ainda um projeto que cria a Bolsa Permanência Universitária que vai beneficiar estudantes que não tenham condições de custear os seus estudos. E na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais promove uma audiência pública para embasar a discussão de um projeto que modifica a CLT, a consolidação das leis do trabalho, para permitir a redução do intervalo de descanso e alimentação dos empregados por meio de acordo ou convenção coletiva.